Olha a Nicole tá filmando, segura aqui pra você filmar, segura, 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 ó, tá filmando, ó, abre a coisinha, pra ela abrir, aí tem as coisas aqui pra ela abrir, ó, vamos fazer a comidinha, tem um negócio aqui que eu não sei, porque que eu não quero abrir. A Nicole já deve ter estragado, já, né, ela, tá fazendo, faz a comidinha pra mim vir, faz a comidinha pra mim vir, faz, ó, a Nicole tá fazendo a comidinha, ó, olha o papazinho que ela faz, tem que colocar as coisas certinho aqui pra poder mexer, tá vendo, ó, ela gosta de fazer essa comidinha, a comidinha, o que mais que você tá fazendo, é gostoso? Hum, hum, ah, vai colocar no forno, ó, no fogão, hum, o que mais que você tá fazendo no fogão? O papazinho já tá pronto, vai tá fazendo lá na sua cozinha? Nossa, sabe fazer comida mesmo, hein, tá percebendo, hein? Essa comida é boa, hein, o que você fez? Só você que sabe fazer as comidinhas? É, é, você, é você, olha aqui, olha aí, ó, ó, Nicole, ó, você e o papai, ó, eu, papai da Nicole, ó, papai dá beijo, papai dá beijo no papai. Dá beijo, papai. Dá beijo. Nariz, 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 nariz. Nariz, nariz, nariz. Nossa senhora, que perigo. Esse nariz, nariz, meu Deus. Ó, vamos filmar tudo que ela tá mostrando, ó. Olha aqui. Filma aí, ó. Aqui tu, ó, segura. Filma aí, ó. Isso, ó. Vai filmando. Isso. Tira a mão do... Aí, segura. Filma. Isso. Você que tá filmando. Olha. Ó. Tá filmando tudo? Olha. Isso aqui é a sua cozinha, né? Olha, é a... É a... É a... É a... Ana e a... É a Ana. É a Ana. Hum. É a Ana e quem? É a Elza? Quem que é a Elza? Quem que é a Elza? Quem que é a Ana? São suas amigas, elas? Sim. Ah, é legal? Eu acho, então, hein. Tá fazendo papá pra elas? Faz, porque elas gostam de comida, eu acho, hein? Vai, um. Hum. Esse aqui é o Tote, ó. Tá dormindo gostoso. Tote. Tá morrendo de sono, né, Nicole? Vai, Tote. Vai. Ele é o Tote, Nicole. E a comida que você tá fazendo? E a comida que você tá fazendo? Vamos lá ver. Pai, que comida é cuco. Pai, pai, cuco, pai. Ó. Cuco, pai. O que você tá fazendo? Cuco. Tá fazendo cuco? Uhum. Eu me... Você gosta? Uhum. Então, dá uma dar tchau pro pessoal. Dá tchau pro pessoal. Pai, pai. É me dormindo. Ah, tá dormindo. Manda bye, bye. Aqui, ó. Aqui, ó. Bye, bye. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Manda beijo. Fala amo. Amo. Nariz, nariz agora pra sair. Eu sou o papai da Nicole, tá? Ela fez nariz, nariz com a gente, né? Parmito. Parmito. Ele tá dormindo. Ele tá com sono. Deixa ele descansar. Nossa, não acha melhor que você. Não, não é do Mickey. Deixa ele nariz. Deixa ele nariz. Parmito. Essa roupa sua é do Mickey. Olha o Mickey aqui, olha o Mickey, ó. Mickey. É o Mickey. Você é amiga do Mickey? Você é amiga do Mickey? Você conhece o Mickey? Conhece o Mickey? Não, porque tá morrendo de Mickey. Mickey era. A comida, gente, já terminou já a comida? Não. Não, não me lembro. Vamos levar lá pra Tice ver? Não. Vamos lá ver o que você acha. Manda beijo. Bye. Manda beijo. Mua. Mua.